Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo, gente! Gente, chegando para falar sobre o Gustavinho e o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes, uma joia que está cada vez mais comprovando o seu potencial no time principal do Grêmio. Entrou, parece que era profissional há anos, não sentiu o peso de jogar no time profissional do Grêmio. O Grêmio disputou o Grêmio, entrou no tio e titular do Grêmio disputando o Grêmio como se fosse um veterano. E cada vez mais está despertando a atenção dos grandes olheiros da Europa. Os grandes centros da Europa, diga-se, Paris Saint-Germain, Grupo City, o pessoal da Arábia Saudita, enfim, Arsenal, Liverpool, Juventus, todos esses grandes clubes, esses gigantes europeus, Real Madrid, Barcelona, todos estão com as antenas ligadas no nosso Gustavinho. Um jogador de 18 anos que vem mostrando uma desenvoltura fora do comum, que dá todos os indícios de que vai ser um jogador fora da curva, que vai ser um jogador desses que aparecem de pouco em pouco tempo. O Grêmio já tem sondagens em cima desse jogador, mas nada ainda muito concreto. Mas a gente está falando de um jogador que o Grêmio vai partir para negociar de 40, 50 milhões de euros em diante. Então é coisa grande o mercado da maneira que está cada vez mais jogadores jovens. Por isso que a gente falava tanto para o Grêmio que o Grêmio tinha que lançar os jovens antes para poder valorizar esses jovens antes e para eles valerem mais. E assim a roda do clube girar. Se a gente puder ter o Gustavinho esse ano, até o final do ano e o ano que vem, será lucro, mas se a gente também tiver o Gustavinho só esse ano, também vai ser de grande ajuda no Libertadores e depois ele vai render financeiramente para o Grêmio. A gente não tem nem como mensurar o que o Gustavinho vai valer no final de uma temporada se ele confirmar todo esse potencial que ele está demonstrando. Mas o fato é que esse menino já desperta o interesse de grandes clubes da Europa. Os olheiros europeus estão já ligados, atentos ao Grêmio. E esse menino é uma joia, o Grêmio é um cheque em branco que o Grêmio tem e que o Grêmio precisa utilizar muito bem, precisa valorizar muito bem, se proteger muito bem para que o Gustavinho confirme tudo isso que a gente acha que ele tem de potencial, tudo isso que ele vem mostrando nessas primeiras partidas. Ele tem uma multa de 60 milhões de euros para o mercado interno e 90 milhões de euros para o mercado externo. Então é isso, é o Grêmio parte desse tipo de negociação para falar sobre o Gustavinho. Mas o Grêmio entende que pode valorizar esse jogador ainda mais e que no final do ano ele valeria uma fortuna imensurável. Mas deixa aí nos comentários o que tu acha da situação do Gustavinho. Tu venderia o Gustavinho agora? Não, esperaria mais? Recusaria as propostas ou o Grêmio precisa de dinheiro e tu aceitaria a proposta? Deixa aí nos comentários o que tu acha dessa situação. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau, tchau!